Oi gente, que tal uma cortina de macramê da sua casa de praia? Olha que linda, cheia dos detalhes. Eu não sou especialista em macramê ainda, mas eu amo essa técnica, essa cultura, esse artesanato do macramê. E agora estou apaixonada, como vocês já perceberam. E eu fiz alguns pontos diferentes. Dá pra decorar a casa, não precisa ser numa porta, até a minha porta aqui é muito larga pra essa cortina que eu fiz. Mas é só pra demonstrar pra vocês que você pode fazer e sai bem barato, porque eu peguei só um galinho de uma das plantinhas do meu jardim, que é o tradicional, por macramê, é feito num galinho. um bambu, alguma coisa que você tiver aí. Comprei o barbante por 10 reais. Barbante na cor cru, que é o tradicional, assim, pra fazer o macramê, mas você pode fazer branco também, ou na cor que você desejar, né? E me diverti fazendo. E você pode fazer também o seu. Vamos lá, no passo a passo, ver como é que eu fiz. Então, eu comecei pendurando o galinho ali, numa altura que fosse fácil de eu trabalhar. E coloquei 46 fios de mais ou menos 8 metros de comprimento, dobrado ao meio. Então, você junta as pontinhas e encontra o meio e pendura dessa forma que eu tô pendurando ali. E daí, a voltinha fica pra frente. Fui fazendo os intervalos bem certinho. Então, a princípio, ela cobriu toda a minha porta, mas durante o trabalho, eu percebi que ela ficou menor. Mas ela pode... Esse trabalho, na verdade, ele pode servir como um enfeite de parede, né? Tá muito em alta agora. E junto com plantas, com canto de plantas, fica muito bonito. Fica muito bonito. E pra casa de praia, então, fica um charme, né? Fica um ar natural, um pouco rústico. E uma cortina, uma casa de praia, fica muito charmoso. Principalmente no cru, né? Num canto com planta também. Fica muito bom. Então, ali, eu passei um fio de fora a fora. E prendi pra que me desse sustentação durante o trabalho. Mas é só nessa primeira carreira. E fui fazendo o ponto festonê, que é um nozinho. Dois nozinhos pra cada fiozinho. Então, esse fio que tá de atravessado, é meu fio base, né? É o fio guia, vamos dizer assim. E a cada fio pendurado, eu fui pegando um a um e dando dois nozinhos nessa posição que vocês estão vendo no vídeo. Agora, eu tô começando a nova carreira fazendo com só seis pontos, um caído, assim, um transversal. Então, eu trabalho o mesmo tipo de ponto, mas eu faço em queda. Seis pontos só. E faço de forma dupla. Então, eu faço uma vez. Eu termino essa carreira. E depois eu começo nova carreira. No mesmo sentido. E fazendo o ponto da mesma forma. Esse ponto fica muito bonito. Desse lado aí, eu trabalho da esquerda pra direita. Depois, nós vamos pegar mais seis pontos em seguida. E vamos trabalhar da direita pra esquerda. Aí, tô terminando. Agora, eu peço. Pego mais seis pontos e vou fazer na direção inversa, que vai de encontro ao primeiro trabalho ali, né? Então, trabalho também os seis pontos. Na verdade, pego o primeiro fio da esquerda e traço como guia, né? Vai ser o fio guia. E vou trabalhando os outros cinco pontos. E faço a segunda carreira no mesmo sentido. Pego o primeiro ponto e vou trabalhando. Olha só como vai ficando bonito. Então, fica transversal de um lado e do outro. E faz isso até o final. Fazendo um da esquerda pra direita e outro da direita pra esquerda. Aí, eu peguei o primeiro fio do começo da carreira. Também deixei como fio guia e vou fazer de novo o ponto festonê. Agora, de fora a fora. Pra terminar essa carreira, né? Finalizar essa carreira. Então, esse ponto em festonê, ele separa um trabalho do outro. Aí, eu tô quase finalizando. Trabalhando ponto a ponto. Aí, eu tô terminando. E o último pontinho. Agora, nós vamos trabalhar o ponto duplo, né? Do macramê. Que é aquele do suporte de plantinha que eu fiz. Então, você faz a voltinha de um lado. Depois, você faz a voltinha do outro. Passando o fio por baixo. Se você não aprendeu esse ponto. Assiste lá. Vou deixar aqui nos cards. Assiste o vídeo do suporte de macramê. Que fica bem claro. Mas, dá pra ver aqui no vídeo também como faz. Então, pega quatro fios. Deixa os dois do meio como fios guia. E faz a voltinha de um lado. Depois, faz a voltinha do outro. Ó, aqui eu vou mostrar mais de perto pra vocês. Esse é o ponto duplo, ou o ponto cheio, né? Que o pessoal chama. Aí, pra mostrar como sobrou só dois pontos, é simples. É só dar dois nozinhos e fechamos a carreira. Agora, vamos começar a carreira de baixo pegando novamente quatro pontos. Só que agora, dois de um ponto e dois do outro. Então, vai ficar um ponto cheio no meio do ponto cheio de cima, né? Fazendo a carreira de cima. Voltinha do lado direito. Depois, voltinha pro lado esquerdo. E aperta o pontinho. Canso um pouco o braço, né? Porque você tem que trabalhar em pé. E... Mas, vale a pena. Pela arte, vale a pena. Aí, tô terminando a segunda carreira. Último pontinho. Tô dando uma ajustada no ponto. Aí, na próxima carreira, eu pego os quatro primeiros. E vou fazendo assim, trabalhando assim até o final. Essa é a última carreira de pontos cheios. Ou de ponto duplo. De quatro em quatro. Sempre intercalando com os pontos de cima. Muito gostoso trabalhar com o macramê. Tô terminando a carreira. Agora, novamente, pra separar um trabalho do outro, eu vou fazer mais uma fileira de ponto festonê. Mas, aí, nessa parte, eu vou fazer ponto festonê até a metade. Se eu fiz 46, então, eu vou trabalhar 23 pontos em ponto festonê até o meio. Aí, eu tô fazendo da esquerda pra direita. E depois, vou fazer do outro lado. Ó. Aí, já fiz do outro lado, da esquerda pra direita, também 23 pontos. Agora, eu vou voltar. Vou começar a trabalhar o lado esquerdo, fazendo ponto festonê de forma zigue-zague. Então, a cada carreira, eu vou deixar um ponto sem fazer no final. Ó. Tô terminando a segunda carreira. Faço os últimos pontos e o último ponto eu não vou trabalhar. Esse é o último. Esse eu não vou trabalhar. Separei ali. E agora, eu vou voltar. E assim, eu vou fazer. Aí, eu mudo a posição, porque fica mais fácil de trabalhar. Se você vai da esquerda pra direita, é melhor trabalhar do lado direito, né? Ó. Terminei a carreira. Deixei um ponto. O primeiro ponto da carreira anterior sem trabalhar. E volto. Então, eu vou fazendo assim. E vai ficando, vai se formando um zigue-zague. E fica muito bonito depois o resultado. A cada carreira, eu termino deixando o último ponto sem trabalhar. Agora, eu vou voltar. E vou fazer o zigue-zague, como eu tô demonstrando ali com o fio, ó. Conforme você vai trabalhando, você vai dominando a arte do macramê, né? E é uma diversão. Mas caça o braço. Olha só que lindo que fica. O zigue-zague. Aí, eu terminei um e já tô trabalhando no outro do lado. Tô terminando aí o segundo zigue-zague. As últimas carreiras, né? Finalizando o trabalho, depois eu vou só pendurar umas bonequinhas, sabe? Tipo aquelas de cortina. Só pra dar um charminho. Aí, finalizando. E o último pontinho que sobrar, você só dá dois nozinhos, como se fosse uma nova carreira. Aí, finalizando. Dois pontinhos. Pronto. Agora, vamos fazer a bonequinha. Eu cortei mais ou menos 20 cm. Oito fiozinhos de 20 cm. Passei uma cordinha no meio. Tem um método do macramê pra fazer a bonequinha, né? De fio. Mas eu usei o meu jeitinho lá. Dei duas voltinhas. Dois nozinhos. E passei outro fio pra fazer a parte da cabeça da boneca. Dei duas voltinhas também. Dei um nozinho duplo. Aparei as pontinhas. E dei uma desfiada. Pra ela ficar mais grossinha. Aí, pra dar um charme, pendurei no meio. Nas pontas laterais. E no final do zigue-zague. Aí, finalizei o trabalho. Que lindo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho. Um beijo enorme pra vocês que me acompanham até aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.